Olá, amigos, olá, amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um conteúdo aqui do canal Café com Teologia, e esse conteúdo especificamente é um espaço semanal em que a gente reflete sobre a espiritualidade, sobre os conteúdos de fé que são tão importantes para a nossa vida, para a nossa reflexão, para o nosso dia a dia. A partir de hoje, que é o primeiro domingo deste novo ano de 2024, nós daremos início a uma série de três ou quatro semanas refletindo sobre os conteúdos da oração do Pai Nosso. Com certeza, um dos textos mais bonitos, mais profundos, mais significativos que nós temos em toda a Bíblia, em diversas manifestações religiosas, sobre a relação do ser humano com Deus, sobre a relação do ser humano com a espiritualidade. É uma oração que é fruto de um pedido dos discípulos de Jesus quando se aproximam até ele e pedem que ele os ensine a orar. Você já parou? Qual é o pedido que os apóstolos estão fazendo nesse caso? Eles estão pedindo que Jesus os ajude a desenvolver a sua espiritualidade da maneira como Jesus sugere, da maneira como Jesus enxerga, sendo a manifestação de espiritualidade mais saudável, mais humanizadora e que mais nos aproxima de Deus e de nós mesmos. E esses discípulos querem ter uma diretriz da parte de Jesus para poderem desenvolver essa espiritualidade da maneira mais adequada à sua proposta. Daí surge o que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso que é proposta pelo próprio Jesus de Nazaré e se engana aqueles e aquelas que pensam que pensar sobre o Pai Nosso, sobre a espiritualidade, não é um conteúdo teológico. Pelo contrário, é um conteúdo teológico de muita importância e de muita profundidade. Eu vou deixar, inclusive, para você a dica de dois pequenos livros de teólogos muito importantes que falaram e que pensaram sobre o Pai Nosso. Primeiro, é este livro aqui, do grande Calbarte, em que ele propõe uma leitura e uma reflexão sobre a oração do Pai Nosso. E o segundo texto, inclusive os dois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, é esse belo livro de José Antônio Pagola, o Pai Nosso, Orar com o Espírito de Jesus, da editora Vozes, que inclusive vai ser o primeiro livro que nós vamos ler e comentar no nosso Clube do Livro. Se você ainda não é membro do canal, torne-se hoje mesmo para participar com a gente da leitura desse e de tantos outros livros que nós faremos ao longo desse ano. Então, a oração do Pai Nosso é profundamente importante, inclusive para a teologia. E eu vou ler a passagem em que ela se encontra, que é Mateus, capítulo 6, versículo 7, que diz, Quando orares, não sejais como os pagãos, que imaginam que serão ouvidos por muito falar. Não os imiteis, pois o vosso Pai sabe o que necessitais antes que lhe pedirdes. Vós deveis orar assim. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa-nos nossas dívidas, pois também nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes sucumbir em tentação, mas livra-nos do mal. Essa é uma oração breve, porém com muitos significados. E essa oração tem uma apresentação e tem também duas sessões de petições. A primeira petição tem a ver com a relação do ser humano para com Deus. Santificado seja o nome de Deus, venha o reino de Deus e seja feita a vontade de Deus. E a outra parte diz respeito às petições que nós, seres humanos, temos necessidade de fazê-las diante do Pai que cuida de nós. Dai-nos o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, não nos deixe cair em tentação e nos livre do mal. Mas essas sessões que passam pelas petições presentes na oração do Pai Nosso, nós refletiremos sobre elas nas próximas semanas. E por isso, ative as notificações e nos acompanhe para que você não perca absolutamente nada. Porque hoje nós vamos falar logo do início dessa oração, que não é uma introdução qualquer, que não é apenas um início de uma oração, como muitos podem imaginar. Quando Jesus começa essa oração, ele diz Você já parou para pensar que essa breve frase possui muitos conteúdos para a nossa espiritualidade e para a fé cristã? Sim, porque Jesus não tem nenhum tipo de cerimônia para falar com Deus. Jesus não usa aquelas expressões imponentes que até hoje muitas pessoas tentam usar numa oração, talvez para impressionar a Deus, talvez para impressionar as pessoas que ouvem, talvez para impressionar a si próprio. Jesus não usa expressões como amantíssimo, grandioso, poderoso. Jesus não usa expressões como Senhor, como Deus onipotente. Jesus apenas o chama de Pai. E como é revolucionária a oração apresentada por Jesus, que entende Deus como Pai, simplesmente. Jesus até cita similaridades, ilustrações de outras naturezas ao longo do seu ministério, mas a marca principal da relação de Jesus com Deus é que ele o enxerga como um Pai. E lembre-se que eu disse que essa oração é fruto do pedido dos apóstolos para que Jesus os ensinasse a orar. E Jesus está nos ensinando a orar, e mais do que isso, Jesus está nos ensinando a termos uma relação com Deus. E essa relação parte do pressuposto de enxergá-lo como Pai. Porque essa não é uma oração e uma relação distante. Essa não é uma relação superficial. Essa não é uma relação cerimonial. E nem tampouco uma relação marcada por uma série de liturgias. É uma relação de um filho diante do Pai. Uma relação de um filho diante do Pai é uma relação sem cerimônias, com intimidade, em que não há segredos, em que não há distância, em que não há nenhum tabu que não possa ser expresso diante de um Pai que o ama. Porque Jesus nos ensina que esse Pai não é como um Pai humano, por melhor que tenha sido o meu e o seu Pai, mas é um Pai que cuida de nós, que não nos falta em nenhum momento, é um Pai perfeito, é um Pai que é nosso. E isso também tem implicações muito importantes para a nossa vida. Se Jesus começa a oração chamando ele de Pai, significa que ele, além de íntimo, ele está perto. Porque Pai, para Jesus, é o Abá. Essa expressão, Abá, significa Pai no sentido mais carinhoso do termo. Pai no sentido mais íntimo e próximo que essa palavra pode expressar. Porque essa palavra, Abá, era usada pelas criancinhas, pelas crianças com pouca idade, a se referir aos seus pais de maneira carinhosa, de maneira íntima, de maneira confiante, antes que as cerimônias, as liturgias e os distanciamentos da idade adulta pudesse separar a intimidade dessas criancinhas do relacionamento carinhoso com o seu Pai. Jesus está nos ensinando que, mesmo depois de adultos, nós não devemos perder a intimidade e a infantilidade de chamar Deus como Pai. Mas não infantilidade no sentido de infantilização da relação, porque essa é uma relação madura, essa é uma relação de autonomia, essa é uma relação que nos chama maturidade. Mas infantil no sentido de nos colocarmos como as crianças que confiam plenamente no seu Pai, que tem a intimidade total e absoluta para colocar diante do Pai qualquer que seja a preocupação, qualquer que seja o pensamento, qualquer que seja a petição, qualquer que seja a dúvida, por mais simples, por mais singela, por mais íntima que ela seja, mesmo que seja uma dúvida e uma causa que só exista para você. Mas Ele é Pai que pode ouvir e que pode cuidar de todos esses detalhes, dos mais íntimos, não egoístas, mas íntimos que faz parte de todo ser humano. E Ele nos ensina que esse Pai não é só meu, que Ele não está ao meu serviço, que Ele não está aqui para me infantilizar, para passar a mão na minha cabeça, mas o Pai que é Pai também chama o filho para o crescimento, também chama o filho para a maturidade, também chama o filho para poder caminhar em algum momento com as suas próprias pernas. E Ele é o Pai que é meu, mas que também é seu, mas que também é do outro, mas que também é daquela pessoa que a gente não vai muito com a cara dela, que também é Pai daquela pessoa que a gente tem as nossas reservas, porque Ele é Pai de todos aqueles e aquelas que são seus filhos e filhas. Ele é o Pai, a oração não é a oração do Pai meu, a oração não é a oração de um Pai personalizado, conforme a minha vontade, conforme o meu desejo, manipulado pela minha vontade, mas Ele é o Pai que é nosso. É o Pai que tem espaço na sua relação para pessoas que são muito diferentes de mim, para pessoas que jamais seriam como eu, para bem ou para mal isso, pessoas que são mais santas do que eu, pessoas que são por mim consideradas pecadores, indignos, pessoas à margem do que eu possa considerar que seja o padrão de santidade, do que a religião pode considerar que é o padrão da santidade exigida por ela. porque esse Pai que é nosso, Ele não é Pai de quem apenas é religioso, não é Pai apenas de quem manifesta a sua fé num determinado dia, horário e lugar específico, Ele é Pai de todos aqueles e aquelas que o chamam de Pai, que o chamam de Pai no sentido íntimo da sua expressão. E outra coisa muito importante é que Ele é o Pai que está nos céus. Ele não é um Pai que está na terra à disposição de ser usado por mim na hora que eu quero, de apenas fazer menção dEle quando preciso resolver algum problema, de apenas usá-lo para satisfazer algum desejo que eu possa ter. Ele está nos céus, ao mesmo tempo em que está dentro de nós e próximos a nós. Dizer que Deus é o Pai nosso que está nos céus significa que Ele não está ligado a um lugar específico, que Ele não está resumido a um templo e que nem habita num templo, seja Ele qual for. Dizer que o Pai nosso está nos céus significa que Ele não pertence a um povo específico, a uma religião específica, a uma raça específica. O Pai que Jesus revela não é o Pai dos cristãos, não é o Pai dos judeus, não é o Pai de quem frequenta templo, não é o Pai que marca encontros num templo e num horário qualquer, que está submetido a doutrinas e dogmas de uma religião, seja ela qual for. Ele é o Pai nosso que está nos céus, onde seres humanos não podem manipular, não podem alcançar, não podem patentear, porque Ele é Pai e nós é que somos filhos, nós é que somos subalternos, nós é que estamos abaixo dEle. Ele que é o Pai, o Pai grandioso, o Pai amoroso, o Pai que se compadece dos seus filhos, e se Jesus o chama de Pai, significa que Ele o enxerga como aquele que gera e que mantém a vida. E se assim o for, Ele também pode ser chamado de mãe, porque a própria Bíblia chama o Espírito de Ruá, substantivo feminino, e fala sobre atividades maternas relacionadas a Deus. se Deus é Espírito, se Ele não é ser humano, como nós somos e como nós costumamos falar, por que não dizer que Deus é Pai? Por que não dizer que Deus é mãe? Que Deus é aquele que cuida? Porque se nós somos imagem e semelhança dEle, significa que tanto o masculino quanto o feminino estão nele de alguma maneira. e Jesus nos ensina a confiar no Seu amor, na Sua misericórdia, a confiar na intimidade que nós devemos ter com Ele, porque Ele é um Pai presente em todo o tempo, que não está a nosso serviço, mas está disposto a uma relação de amor e de intimidade, e é o Pai que é Pai de todos nós, não apenas dos que são espiritualizados, não apenas daqueles que se consideram santos, não apenas daqueles que têm uma filiação religiosa ou que frequentam um espaço religioso. Ele é Pai de todos aqueles e aquelas que se consideram filhos e filhas e que têm Ele como Pai. Esse é o início com tantas implicações importantes da oração que Jesus nos ensinou para desenvolvermos a nossa espiritualidade. E se você gostou desse primeiro nosso vídeo da série, não se esqueça de dar o seu feedback curtindo, se inscrevendo no canal e compartilhando esse conteúdo, porque eu sei que você conhece pelo menos alguma pessoa que se interessará em ouvir o que nós acabamos de dizer. E lembre-se, todos os dias tem conteúdos por aqui e no próximo domingo a gente volta para refletir mais sobre a oração do Pai Nosso. Que você e a sua família tenham uma semana muito feliz, muito cheia de paz com a presença do Pai Nosso em cada momento da sua semana.